O novo valor do salário mínimo já está em vigor. A medida provisória com reajuste de 10,02% foi publicada na sexta-feira no Diário Oficial da União. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória com reajuste do salário mínimo para 2022. O valor passa de R$ 1.100 para R$ 1.212, um reajuste de 10,02%. Esse salário mínimo serve de base para os benefícios da Previdência Social, bem como para outras categorias, principalmente aquelas categorias que têm dificuldade em negociar o salário. O reajuste anual atende ao que está previsto na Constituição, que determina a preservação do poder aquisitivo do salário mínimo. Para cada real de aumento, o governo estima um impacto anual de R$ 364 milhões nos cofres públicos. É muito importante esse reajuste porque mantém o poder de compra, a renda do trabalhador, a garantia de que ele vai receber esse mínimo. Ora, também afeta as finanças públicas, porque o salário mínimo acaba corrigindo outras rubricas, como pensões, aposentadoria, o seguro-desemprego, o benefício de prestação continuada, chamada BBC. Então, tudo isso acaba sendo ajustado pelo índice do salário mínimo.